O novo campo de batalha, o Pitbull do Botafogo, falou sobre os novos desafios da próxima temporada. É a Série A do Campeonato Brasileiro e vamos que vamos, será que a gente fica ou vazamos do Botafogo? Quem não assistiu o último episódio perdeu, porque foi emocionante demais a Série B decidida no saldo de gol. Literalmente um gol de diferença, o nosso título escapou. A Ponte Preta, o Novo Horizontino, o Londrina e o ABC de Natal foram rebaixados para a Série C. O anúncio do Bola de Ouro foi para o De Bruyne, o Mbappé ficou em segundo e o Oblak do Atlético de Madrid em terceiro. Pitbull bateu na trave também na liderança de assistências, 9 passes para gol contra 10 do Yuri do Mirasol. No entanto, o nosso artilheiro se isolou na liderança e terminou a Série B com 19 gols, 4 a mais que o Ítalo do Sampaio. Também está sendo eleito aí o melhor jogador do futebol asiático, Akimedov. Em segundo, Baradzic, Langerak, lá em terceiro, nada de Neymar, Cristiano Ronaldo, nenhum. E a surpresa, Pitbull levou o prêmio de melhor jogador do futebol sul-americano, mano. Eu não acredito, juro para vocês que eu não esperava ainda mais que a gente acabou de jogar, né. Primeira temporada da carreira eleito o melhor jogador da América do Sul. Que início, velho. Incrível, isso nunca aconteceu com nenhum personagem do canal, seja atacante, volante, zagueiro ou goleiro. Impressionante, ficamos à frente do Pedro do Flamengo e o Tino Costa do Atlético Nacional da Colômbia. Chegamos ao último dia da temporada e acredito muito que a gente conquistou esse título bem em função, né. Por sermos o artilheiro da Série B e quase sermos o líder também de assistências. Isso aí conta bastante. Seguimos entusiasmado, doidinhos, para conseguir especialista em pênaltis, já que a gente sofreu 6 pênaltis nessa primeira temporada. E não batemos nenhum por não termos a habilidade. 77 de over, reiniciamos com 70. Ganhamos 7 só numa única temporada. E a ascensão do Pitbull está gigantesca. Tem habilidade de cabeçada e chute de longe. E ele está evoluindo bastante. Maior over de momento, está na aceleração 84. 36 jogos, 21 gols e 9 assistências. Ele simplesmente participou de 36 jogos e foi decisivo em 30. Quer mais que isso? Caíram aí para a Série B o Américo, o Coixe, o Cuiabá e o Goiás. E além de nós, o Ceará, o Esporte Recife e o Tombense estão na Série A. Olha, e o clube foi promovido. É aqui que a parada começa. O Pitbull iniciou sua carreira em 2020 mesmo. A gente estando em 2023, quase 2024. Vai começar a Copa do Brasil e bora tentar surpreender todo mundo. Ir mais longe possível e se pá, dá até para sonhar. E falando em sonhar, temos a primeira oferta da segunda temporada. É renovação ou não? Não é renovação. A gente já tem um contrato aí mais longo com o Botafogo. É uma oferta do futebol alemão. O Colônia está querendo o Pitbull. E para a gente ser titular desse time, só temos o overall abaixo que o segundo atacante, o Luka, o Altschmidt. De resto, o Pitbull domina tudo. Pode ser uma boa, hein? Jogar a Bundesliga. Mas sendo sincero, a gente acabou de subir no Botafogo. Vamos aguardar e ver se pintar uma grande oferta. Ou de repente a gente segue. Começando então a temporada, a primeira fase da Copa do Brasil. Já vamos encarar o time do ABC de Natal. Acabaram de cair para a Série C. A gente tem obrigação de eliminá-los. Aparentemente o time do Botafogo não mudou, né? Eu acho que eles praticamente não contrataram ninguém. E de overralto, zero. Zero, zero, zero. Tem algumas boas opções ali no banco, nos suplentes. Mas de resto, velho, não tem ninguém aí grande talento acima do Pitbull. Bora lá então, rapaziada. Tá mandando a série. Tá curtindo ela de coração. Já fica ligado que nessa segunda temporada ele vai revelar o seu verdadeiro nome. Muitas pessoas estão comentando. Mas até agora ninguém acertou o verdadeiro nome de Pitbull. Tá mandando a série. Se inscreve, ativa o sininho. Me siga no Instagram. Geração Gamer 2 e 3. Meus outros canais aí no YouTube. Tudo é de futebol virtual. O 2 é de mobile. O 3 é de YFC. No versão de console. Vamos lá para o jogo. Me siga no Instagram. Principalmente porque se você curte a série. E quer ajudar a tomar decisões aí do Pitbull. Lá eu estou sempre perguntando geral nos stories. Então vai lá e segue agora. Tem bola. Vamos trabalhar essa parada. Vai que vai moleque. Pitbull já passando. O melhor jogador do futebol sul-americano. Tá aí na sua tela. O rei da América. Fez até um 360. Já tá mostrando versatilidade. Ele tá um pouco mais liso, né? O over já melhorou. E quase que a gente cavou o primeiro pênalti. Vamos lá. Sobe alto o Pitbull. A gente sendo eleito o melhor jogador do futebol sul-americano. Muito provável. Estaremos aí com uma chancezinha na seleção brasileira. Pitbull já deu o passe pro... Camisa 13. Ele dá uma experimentada. Bota o goleiro do ABC defender. A gente tá pressionando. Tá tendo mais posse de bola. Mas... Esse aí foi o chute mais perigoso, né? O time tem que criar mais finalizações. Quando se tem Pitbull na área, não pode fazer isso, né? Uma bola curta. Mas quem sabe agora? Agora sim, pai. E Pitbull! O goleiro milagre! Ele pega essa bola ali que já tava metendo uma cobertura pra cima dele. O time vai trabalhando. Pitbull domina. Sai da frente que lava, hein? Chumbo quente. Pitbull pediu. Recebeu. Olhou. Tentou a finta entre dois, mano. Só manda. Manda pro pai. Vai lá, Pit. Vai lá, Pit. Tabelinha. Preparou o canudo. Bicou em cima. O goleirão sai de soco. Sobra do bota. Vai lá, Botafogo. Vai que vai. Pitbull pediu. Vai, Botafogo. Vai, Botafogo. Excelente bola lançada pro Pit. Vamos, Pit. Bateu pro gol. Perna direita também funciona e funciona muito bem. Vamos, 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 vamos. Isso, garoto. Vem chumbo grosso. A curva foi pra fora, né? Tinha que ser batida de peito e de pé. Vamos lá, cara. Pede essa, Pit. Bola batida ali. Escoraram já. Mas aí não, né? Eu quis fazer aquele gol, Puskas. Eu quis meter uma bola de primeira e com o pé errado, né? O pé direito. Aí deu nisso. Mas foi muito feio. Tá aplaudindo o quê, cara? Abaixa a cabeça e segue o jogo. Ó, vamos ter mais uma chance, hein? O Pit pede ela no alto. Vem muito fechada. O goleirão sai socando. O lateral é nosso. Vai deixar cobrar, hein? Vão deixar. Vem geral pro ataque. O time do ABC faz uma alteração ali pra botar mais um volante. E essa bola é tua, Pit. Protegeu. De peito. Já tô sozinho. Vamos lá, Pit. Levanta essa, espera alguém. Chama de tabela. O pai passou. Não quis tocar. Agora. Vai, Pit. Prepara. Escapa bonito. Bate no canto. Pit pede. Vai que um a zero. Vai, tu tá ligado, mano. Tu tá ligado, né? Qualidade do pai. O Pit virou ali e já ameaçou e com a perna direita. Impressionante que a gente tá o jogo inteiro insistindo com essa perna direita. Até que acertou esse chutaço. Vou mentir pra vocês não, hein, véi. Tá na hora da gente dar uma mudança nessa chuteira. Ainda sem o patrocínio de nenhuma das marcas. Mas chegou a hora de usar essa amarela. Ai, acho que não, cara. Eu curto mais uma branca. Mas a gente já utilizou a da Adidas. Várias ali. Uma da Nike. Cara, a da Adidas também foi só uma. Mas eu vou pegar essa botinha da Nike que eu adoro, cara. É essa que protege o tornozelo. Pra jogar na vida real é insana. Ó, estamos aí no estádio do ABC de Natal pro jogo da volta. Jogamos, é claro, por um empate. E quem sabe pro Pitbull brilhar ainda mais. Esqueci só de mudar a comemoração. Vamos ver na próxima. Para marcar essa saída de bola aí, hein. Sipá complica. Ah, levantei, foi ele. Mas ficou isso aqui, ó. Da gente fazer o desarme. Ainda bem que nem cartão tomamos. Pitbull, abre o jogo. Já vai mostrando um pouco mais de recurso aí na segunda temporada, né. Vai treinando também os passes. Vem bola no alto, é tua. Pitbull! Carimbou a trave. Tem mais uma. O monstro da bola aérea. Pediu aérea de novo. O cara mandou rasteira. Opa. Pegamos, hein. Pegamos, hein, pai. Protege. Chama. De biquinho. O pai passou. Vem bola levantada. Passa pro 27. Não é o BH27. Mas ele também sabe decidir. Aí o Pit. Pitbull. Vamos que vamos contra-ataque, pai. Pediu ela na frente. Dá pra experimentar. Caprichada ali. Não. Aí eu quis forçar demais, né. Eu tô querendo testar o estilo de chute dele. Mas a gente tem que tá bem posicionado, né. Não adianta chutar de qualquer lugar. E ainda com o corpo inclinado. Vamos lá. Vamos pra mais. Vamos pra mais. Pitbull. Linha de fundo. Ameaça. Olha pra área. Eu protegi e consegui. Escapei. Escapou bonito. Chegou. Deu tapa. Pediu a volta. Ele não devolveu. Mas se fizesse também tava de boa, né. Seria a nossa primeira finalização assistência na temporada. Boa jogada, ó. Cara. Boa jogada. Ah, danado. Ah, safado. Tá marcando o pênalti. Eu acho que foi, né. Tô zoando. Olha só o lance. Camisa 11 tava ali. Hum, mas foi muito. Mano. Mas foi muito sem querer. O cara deu o carrinho pra fazer o corte da bola. Ah, mano. Coisas que acontecem. Isso é sacanagem. O ABC empata e volta a ter chance de classificação. Caso eles marquem mais uma. Vamos lá buscar a jogada. Sai de pé em pé. Pra quem? Opa. Eu achei que ele tinha errado. Ele acertou e muito. Bola no pitch. Bum. Bota o goleiro pra pegar. Pitch, pitch. Tem mais, moleque. Se movimenta, meu camisa 9. Se movimenta. Pede essa. Vem muito atrás. Vamos escorar pra área. Isso. 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 Ah, primeira assistência. Ficou pertinho, né. Ó, escoramos. Vale muito. Uma bola longa assim não adianta cabecear pro gol que dificilmente você marca. Então é melhor tentar a assistência. Vamos ter mais uma, hein. Pitch, buu na parada. Vamos pedir ela mais fechadinha do jeito que a gente gosta. Meu garoto. Mereceu. Mereceu. Mereceu demais, Pitch, buu. Vai marcando o segundo em dois jogos. Pra quem se lembra. É. Se a gente se lembra aí da primeira temporada, tá sabendo que a gente fez seis gols nos seis primeiros jogos. Um gol em cada partida. Será que ele vai repetir o feito? Aí, olha a carinha. Hum, faz biquinho, mano. Acabamos aí com as chances do ABC de classificação, né. Demos um banho de água fria. Aqui o time do Botafogo tenta. Pitch, buu saiu do impedimento. Recebeu. Oi. Quebrou a perna dele. É pra vermelho. Ele deu amarelo, véi. Cara, ele já tem um amarelo. Não. É o primeiro. Mano, bizarro, véi. Bizarro, rapaziada. Olha aí. Cara, isso quebra uma perna. Ainda bem que o Pitbull tava com ela no ar. Se tivesse fixado ali no gramado, já era, hein. Ia dar ruim demais. Aí vem cruzamento fechado demais também. E essa bola quase que não sai. Vamos lá. Seis minutos. Já cresce, meu. Botafogo dispara. Tem bola pro Pit. Vamos lá, Pitbull. Vai pra cima dele. Ameaça. Vem no fight. Dança pra lá. Tenta uma lambreta. Para com isso, cara. Tu vai tomar uma porrada ali. Vai quebrar essa perna de vez. Vamos lá. Tentou de novo. Bola sobrando. O Pit pede. Agora. Jeito de chutaço. Mas saiu mais fraco, né? Saiu meio colocado. Vai acabando o jogo aí. Em Natal, a gente elimina o ABC. E estamos na segunda fase da Copa do Brasil. E se liga aí nos resultados da primeira fase. Chape avançou. Londrina, Juventude, Guarani, a Ponte Preta nos gols feitos. O Ituano eliminado pelo Atlético Goianiense. E o novo Horizontino passou fácil do Vila Nova. Então já temos... Ai, caraca. Mano, olha só o nosso adversário. Vamos encarar o Corinthians na segunda fase. E aí, ó. 78 de over. O Pitbull subiu mais um pontinho. E vai que vai. Molecada, primeiro jogo dessa decisão contra um time da Série A. Um grande time. Um time aí gigante do futebol brasileiro. Vamos lá no nosso estádio Santa Cruz. Tentar surpreender. E eu sei que tem muito corintiano aqui, né? Pra ser sincero, mesmo a gente jogando em casa, parece que estamos na Neoquímica. Torcida do Corinthians invadiu o estádio. Pitbull tem que mostrar o que veio, vai. E tem que mostrar serviço e mostrar também, principalmente, que não é jogador de jogo pequeno, não. Jogos grandes como esse, ele também decide. Aí o Corinthians sentando, defesa do Botafogo, afasta. Vai ser um clima tenso, né? Que o time do Corinthians está muito forte aqui no PES. Vem bola. Tabela. Já manda pro pai. Pitbull disparou. Pediu. É agora, garoto. Já capricha na primeira. Bota o Cássio pra trabalhar. Pitbull tava sozinho. O jeito era chutar mesmo. Vem bola, hein, rapaziada. Vamos ver qual é. Ela vem curtinha agora. Cruzamento em cima. Mais um escanteio. Escapa aí da marcação. Pitbull pediu ela. O Cássio sobe de soco. Sobra do Botafogo. Pitbull dominou. Bateu. Voltou de novo. Mais uma. Espalma, Cássio. Tá virando o nosso vilão, hein. Pegou a segunda do Pit. Olha só. Bicou na primeira. Bicou na segunda. E o Cássio já tinha feito aquela defesa. Fez mais uma. Vamos ver agora. Agora eu quero ver, cara. Nesse posicionamento é o nosso. É o nosso. É o brabo. Tomou um tranco ali nas costas aqui. Véi, se tiver um Varra aqui com coragem. Um cara que não treme. Ele vai marcar pênalti. Bola lançada. E que lançamento, senhoras e senhores. O Pit está acompanhando. Pediu ela na... Será que ele ia matar, véi? Ô, meu filho. Você recebeu um bolão e mede um cruzamento desse. Para lá, meu goleiro. Chutão para frente. Busca no alto Pit. Valeu, hein. Ganhamos ali no pivô. E já vamos correr para a área. De repente, cruzamento. Vem, vem. Bonito. O cara mandou na moral, cara. É que ali estava difícil passar do Balbuena. Vamos lá. Pede o jogo. Impressionante como a gente cresceu nessa partida, hein. Não está saindo o gol, mas ele chama o jogo. Pitbull busca. Vai para lá. Vem para cá. Movimenta na esquerda, na direita. Vem de centro, avante mesmo. Encaro a marcação, ó. Tenta uma jogada. E ganha um escanteio. Pode ser a braba. Ele pede. E ela vem do jeito que ele adora. A Cássio defende. Rebote, rebote. E tira a zaga do Corinthians. Bola está viva, hein. Ainda o Botafogo. Pitbull já passou. Estou sozinho. Tentaram pelo meio. Bora, time. Dispara. Vamos que vamos. Vai, vai, que é tua. Vai, que é tua. Devolve no Pit. No Pit. No Pit. Na boa. Perdeu. Ai. Esse gol não vai sair tão cedo, velho. Bate latera rapidinho. Vamos que vamos. Ai, Pit. É contigo, mano. É contigo, brother. Não, velho. Não. Tudo errado. Tudo errado. Botafogo briga. Vai recuperando. É o Corinthians. Tenta encaixar o contra-ataque. O Pitbull volta para ajudar. E consegue pegar. Mas o primeiro tempo já era. Criamos, né. Botamos o Cássio para trabalhar. Fizemos uma boa partida ali. Mas tem dias que não adianta, né. Pode bater mil vezes. Essa bola não vai para a rede. E, rapaziada, tem oferta, hein. Tem oferta chegando aí para o Pitbull. Bora ver de onde é do Vasco da Gama. E essa é do nosso agente. Estão querendo o Pitbull para jogar no Vascão, hein. Até a Copa do Mundo. Até janeiro de 2022. No caso, seria, mano, maneiro, né. Jogar no Vasco ali com o SAF. Tentar levantar o gigante da colina. Será que a gente aceita? Vamos lá, hein. Na Nelquímica Arena. Bola rolando contra o Corinthians. Empate. É disputa de prorrogação. E quem sabe pênaltis. É hora da gente meter bronca aí. Meter. Mano, bola na rede. Jogar o corpo. Se atirar na bola. E fazer a diferença para o Botafogo surpreender. E eliminar o gigante. Percebe, Pit. Pode bater, hein. Ninguém marcou. Ninguém marcou. Ninguém. Ninguém. Ninguém marcou. Pediu. Pediu para tomar. E olha só o Pitbull tirando onda. Pedindo silêncio na Nelquímica. Botafogo. Tu tá maluco, rapaz. Olha só. Que isso. Ah, tu tá brincando. Chute do meio da rua. O quê? 220, 230 quilômetros por hora. Meu Deus do céu. Que isso. Bora aí para o segundo tempo, senhoras e senhores. Um golaço na Nelquímica. Pitbull. Tá embaçado ou não tá? Vamos ver o que vai fazer o Corinthians agora, né? Vão ter que atacar muito mais do que estavam tentando. E o Pit já vai pedindo essa. Domina. Distribui. Excelente bola. Vai pintar o segundo. Tá na rede. É do Botafogo de Ribeirão Preto. Lucas Lourenço. O famoso LL. E, molecada, é impressionante como vocês estão dando as dicas certas. Pediu pra gente treinar cabeçada e a gente meteu muito gol de cabeça. E agora esse que tá nos levando à eliminação do Corinthians. Foi vocês também que escolheram. O chute de longe. Aquele golaço do Pitbull foi maneiro demais. E a galera que escolheu o estilo dele. Aí o Pit domina. Vamos sair para o jogo. Já chama. Um, dois. Um, dois. Eu e Tutu. E eu. É daquele jeito? É naquela pegada? Não. Vai. 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 Dá bom. Vai. Dá bom. Pitbull dominou. O Pitbull recebeu. Guardou. Gol do Botafogo. Pit, 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 pitbull. O segundo dele. O terceiro do Botafogo. Como diz Kleber Machado. Gol do Botafogo. Que boa jogada, hein? Aquele biquinho. Me lembrou o Ronaldo Penômeno na Copa de 2002 contra a Turquia. Semifinais. 1x0 chorado, sofrido. Com um gol desse tipo, ó. Biquinho na bola. Bagunçamos o Corinthians na Neoquímica. O time tá muito encaixado, véi. A gente conseguiu eliminar um gigante do futebol brasileiro. Conseguindo meter 3x0 na Neoquímica. E pode até ter mais. O Pit já limpou. O primeiro. O primeiro hat-trick da carreira dele. Gol do Botafogo. Rat-trick. Pitbull. Ele não se aguenta de emoção. Mas não gostei dessa comemoração, não. Ficou meio estranho aí no final. Pitbull mete o terceiro. 3x0. 3 dele. Aliás, 4x0. Cara, a gente tá voando, mano. A gente tá voando baixo. Que partido o Pit fez. Vai acabar o jogo na Neoquímica. Dá essa bola aqui. Vamos levar pra casa. Não tem pra ninguém, não. Acabou. Bagunçou o jogo. O nome dele, não sabemos. Mas todo mundo chama de Pitbull. Bota na rede. Nota 9, garoto. Maior nota da carreira. Novezão pro Pitbull. E eliminando o Corinthians, a gente já tem até o próximo adversário. Será o Atlético Goianiense Paranaense. Aliás, o furacão que eliminou o time do Goiás. Início monstruoso e habilidade de especialista em penaltis adquirida. Então, bora pra terceira mais comentada que vocês estão mandando aí até hoje, né? Continue comentando. Muito, muito, muito. Ajuda demais. Como somos goleadores, a gente já treinou chute de longe. Tinha outras opções. Chute com peito do pé. Controle ali de chute, né? Precisão à distância. Mas, véi, galera quer que o Pitbull não seja pé duro, não, né? Perna de pau. Ele vai ter uma finalização acrobática também. Do jeito que a bola vinha, ele mete uma bicicleta, um voleio. Ele vai decidir na área. Então, bora com ela ali. 67 dias, a gente já vai ter essa terceira, quarta habilidade. Olha, ele já tá aí, ó. Fazendo movimento de cobrança de pênalti. Porque se tiver mais um, Pitbull vai cobrar. Tá, tamo junto sempre, rapaziada. Próximo episódio a gente faz o quê? A gente vai ver o que decidimos. Será que ele vai aceitar a oferta do Vasco? Será que a gente vai pro bastão da cama? Ou vamos tentar fazer história aqui no Botafogo? Fiquem ligados. Tamo junto. E até lá. Tchau. Tchau.